Oi pessoal, hoje estamos aqui no prédio da Escola Superior da Defensoria Pública e antes dos destaques da semana, o defensor Matheus Suttana, nosso assessor para assuntos institucionais, tem um recado importante sobre o mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+. Bom, essa data para a Defensoria é extremamente importante porque a Defensoria é uma instituição comprometida com a promoção e defesa dos direitos humanos. Especialmente na temática de combate à LGBTfobia, a Defensoria Pública conseguiu um dos feitos mais importantes em relação a essa temática que foi a atualização no Sistema Cigo, em parceria com o Governo do Estado, dos crimes de LGBTfobia. Sem dados, esses crimes permaneciam na invisibilidade. Nessa semana, o defensor-geral Pedro Paulo Gasparini se reuniu com os deputados federais Luiz Ovando e Geraldo Rezende. Nos encontros, o defensor-geral apresentou dados de atendimentos, debateu pautas institucionais e de interesse entre a Defensoria e o Legislativo. Em Cuiabá, a Defensora da Mulher, Graziele Carradias, participou da primeira edição do CONADEM. O Fórum Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres é uma iniciativa da Comissão da Mulher do CONDEG. O primeiro subdefensor-geral, Homero Luco Medeiros, e a coordenadora do Lufandi, a Defensora Regina Célia, se reuniram com o coordenador do Programa Lá Legal MS, o desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva. No encontro, os defensores apresentaram a atuação específica da Defensoria Pública na área de moradia e a possibilidade de parceria entre o Tribunal de Justiça e a instituição. A Defensoria, em parceria com o Tribunal de Justiça, atendeu mais de 800 pessoas com a carreta da Justiça. As últimas ações aconteceram em Rochedo, Selvíria e Santa Rita do Pardo, com a participação do defensor Fábio de Oliveira e a defensora Sarazã Segura Marçal. Em Costa Rica, a Defensoria realizou capacitação no primeiro encontro estadual do Programa Mulher Segura. Na capacitação, a defensora Caterine Neves abordou sobre os principais aspectos da Lei Maria da Penha. E a Defensoria participou do lançamento da rede de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, a RAESP. Em um discurso emocionante, o coordenador do núcleo do sistema penitenciário, defensor Cauê Urgeales, destacou a atuação da Defensoria Pública enquanto guardiã dos vulneráveis. E a Defensoria Pública, por meio da atuação sequencial entre primeira e segunda instância, continua obtendo êxito nos tribunais superiores. No STJ, a Defensoria garantiu a revisão de sentença e alvará de soltura a um casal de Nova Alvorada do Sul, a redução em dois anos da sentença de um assistido de Amambai e a diminuição da pena de assistida detida, transportando pequena quantidade de entorpecentes em Ponta Porã. Na quarta-feira, em alusão ao Dia Nacional da Catadora e do Catador de Material Reciclável, a Defensoria, a bordo da Van dos Direitos, realizou um café da manhã com atendimento jurídico para toda a classe na capital. No evento, a segunda subdefensora Luciene Borim acompanhou os atendimentos e atendeu a imprensa. A Defensoria acompanha desde a última terça-feira a operação da Polícia Civil no Residencial Atenas, conhecido como Carandiru. Desde o primeiro momento, as coordenações do Núcleo Criminal, do Núcleo dos Direitos Humanos e Núcleo do Consumidor analisam a situação das famílias. A princípio, a operação tinha caráter estritamente criminal, mas os desdobramentos afetaram a dignidade já fragilizada das famílias que moram no local, como, por exemplo, o corte da energia elétrica, um serviço essencial. Esses foram os destaques. Nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí